Onde é que eu estou? Isto é mesmo alto Onde é que eu estou? Ah, já mesmo pois É que eu tinha ido ser tão... Tinha sido transcutado para aqui para a árvore Eu mesmo tinha uma bela vista É que uma casa? Que divertido Formiga, o que é que estás aqui a fazer na minha casa? Desculpa, mas tens de sair daqui Vai quando quiser Também eu baquei a burro Tinha dito que não havia nenhuma casa É o mesmo burro Não é assim Olá, estou Dizzy Já me conhecem? O barco é muito esverdo É muito esverdo É muito esverdo Pensas que me enganas, não é? Tchau Ok, vamos ver como é que é a casa por dentro Se é espaçosa Muito boa Tens de aranha Tens de aranha É um bocado vera Deixa-me ver se esta casa é bem resistente Pelo menos tem tens de aranha Ai, estou aqui preso nas tens de aranha Ai, agora estou todo cheio de tens de aranha no braço Vamos ver se esta casa é resistente mesmo Vamos ver se esta casa é resistente mesmo Acho que sim Bem Agora vamos aqui Ai, acho que vamos mas é domingo Que belo dia novo aqui na ira tropical Ah, esqueci-me de que estava na casa na árvore Não na ira tropical Oh, uma corda Acho que deve ser útil Acho que está a pizza Estão a ser difícil Tanto burro Estou com a fita Tanto burro Estou com a fita de burro na minha vida Estou com a fita de burro na minha vida Estou Não consigo respirar Uma caminha para desfagar Um gato Um gato Ok É só um gatinho Um gatinho Um gatinho de TV transporte é KITCO É mesmo raro Ninguém o conhece Bem Vamos mas é aqui Ainda bem É que eu vi No canal do Santo Kiki que o musgo não escorrega Não escorrega Não escorrega Escorrega sim Ah Macio Tão fofinho esta coisa Podia ficar aqui o dia todo Agora vou cair de novo Ah Ah Acho que não era muito bem isto que eu corria Vamos ter a lançar a corda de novo Ah Ah Acho que está fixo Agora Não 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 Oi!